Uma Voz no Vento Doce Perfume e Canção Uma Voz no Tempo Resiste na Noite E as Lágrimas Fogem de Ti Uma Voz no Vento Uma Voz me chama Brisa de amor Doce Coração Uma Voz no Tempo Carinho Lohan E as Lágrimas Fogem de Ti Se Quem Chegou Partiu Se Quem Virar Já Foi Só Pra Quem Fica Os Dias São Todos Iguais Mil Sonhos Pra Enterrar Ventos e Venda Faz Corpo e Alma Afetam Seus Anos Peçam Demais No Coração No Coração Não Há Doce Coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL